Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que passaram? Muitas plantas, cuidando direitinho das plantas. Então, na semana passada eu ensinei vocês como fazer a muda de anturo, como você multiplicar, de um vaso você fazer várias plantas, várias mudas. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que você vai plantar, só lembrando, né? Então, eu vou fazer a drenagem. Nunca, nunca, nunca esquecer da drenagem. A drenagem você pode usar argila expandida, pode usar a pedra brita, tijolo quebrado, telha quebrada, isopor picado, que é uma ideia sustentável. Você pode fazer também. No caso aqui, eu vou usar argila, tá, gente? Fazer dois vasinhos aqui, ó. Mas aquelas mudas que eu mostrei pra vocês, deu quatro mudas, né? Olha aqui. Eu vou plantar o pequenininho aqui. Eu coloquei argila pra fazer a drenagem. E aí, agora eu tô... Coloco o substrato, tem que ser um substrato de madeirinha ou de casca, tá? Se você colocar a terra comum, vai apodrecer o teu antúrio, tá bom? Ó. Multiplicando, multiplicando. Sabe qual a data, assim, que você tem que dar vários, é, vários presentes? Dia das mães, tem que dar pra sogra, tem que dar pra mãe, você tem que... Você pode fazer isso? Olha que legal, é um presente personalizado. Só um minutinho. Vocês viram, né, gente? Muito fácil. E aí, a rega, como eu falei pra vocês, olhômetro e dedômetro, quando tá seco, você bota o dedo, tá seco, aí você bota água até escorrer. Tá bom? O antúrio, sempre lembrando que ele é uma planta que gosta de sombra, tem que ter pelo menos uma resta, um solzinho, uma resta do sol, pra ele florescer. Mas se você colocar no sol direto, ele vai queimar e vai ficar amarelo. Tá? Legal, gente? Obrigada, fiquem com Deus. Escritec Contabilidade Despaixante Guaratuba Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba Rodem Madeiras Roxinha Sorvetes Supermercado Renascer Ótica Paraná Amanda Paz Escola de Natação ES Telecom Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto